É muito importante, antes de começar aqui mesmo no sumo, de lembrar que este trabalho que foi feito por quatro autoras não teria sido possível sem a colaboração e o esforço enorme de um grupo grande de cientistas portugueses e de fora de Portugal, e veem aqui os nomes de alguns deles. Foi um trabalho que foi feito durante e na sequência de um projeto de investigação que se chamou Clean to Power e que tinha por objetivo avaliar os impactos das alterações climáticas no setor energético europeu. Nós hoje só vamos falar de Portugal, mas este trabalho focou-se no setor energético europeu como um todo e quando eu digo setor energético, na verdade estou a falar de produção de eletricidade, portanto o setor eletro-produtor. Nós não olhamos só para a parte hídrica, olhamos para o solar, para a praia eólica e até a parte termoelétrica e outra coisa que se calhar é um bocadinho também importante de relembrar é que quando eu falo em alterações climáticas, nós não estamos a falar em eventos extremos, estamos a falar em tendências climáticas e portanto ainda não estamos a considerar eventos extremos. O projeto Clean to Power era um projeto europeu com financiamento de vários países europeus e da própria União Europeia e em Portugal foi financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. E agora sim, entramos então aqui no objetivo, na razão pela qual vocês estão todos aí, portanto nós já em 2022 como todos sabemos, portanto agora tem chovido um bocado mais, estamos todos com certeza muito contentes com isso, mas temos estado a enfrentar uma seca grave e que até levou à interrupção da produção hidroelétrica no Douro em Fevereiro deste ano, foi de acordo com a indicação do Ministro do Ambiente, teve que separar a produção. Portanto, nós hoje o que queremos fazer, este trabalho foi feito antes de saber que isso ia acontecer, quer dizer, suspeitámos que isto mais tarde ou mais cedo ia acontecer, mas o que nós queremos fazer, portanto o que estivemos a fazer é olhar para o ano 2050, onde se calhar este tipo de coisas vai acontecer mais frequentemente do que o que tem estado a acontecer, e estivemos a olhar para o ano 2050 e tentar perceber qual é o impacto combinado das alterações climáticas. Segundo, isto também é importante que fique presente, segundo o cenário de alterações climáticas, que é o RCP 8,5, e que são alterações climáticas já muito, muito graves, nós não sabemos bem o que é que vai acontecer no futuro, as alterações climáticas vão ser graves, com certeza, mas há vários níveis, se assim se pode dizer, de gravidade, e este RCP 8,5 representa o pior cenário possível, ou o pior conjunto de cenários possíveis sobre o impacto das alterações climáticas, e portanto nós hoje estamos assumidamente com uma postura pessimista, porque só considerámos este RCP 8,5, sendo que há outros um pouco menos graves. Nós o que fizemos foi olhar um bocadinho para a produção de eletricidade em Portugal, num cenário em que estamos em 2050, com alterações climáticas, como eu dizia, o pior possíveis com a informação que nós temos à data, e tentar perceber o que é que acontece à geração de eletricidade hidroelétrica, mas também no país como um todo, se tivermos em conta a utilização de água para a agricultura, tanto em Portugal como em Espanha, e o que é que vai acontecer às necessidades de água para irrigação, tanto em Portugal como em Espanha. Nós só olhámos para as vazias do Douro e do Tejo, e como eu dizia, não estamos a olhar só para a hidroelétrica, queremos perceber o que é que acontece ao sistema eletroprodutor nacional como um todo. E, portanto, aqui a nossa pergunta, assim um bocadinho sensionalista, era se íamos ter água suficiente para cumprir os objetivos do roteiro de neutralidade carbónica para o setor energético, e que papel é que as outras tecnologias, como o solar e eólica, podiam desempenhar. E, portanto, nós nesta apresentação, e agora os slides passam a estar em inglês, estão divididos em mais ou menos quatro blocos, no contexto, os métodos que nós usamos, os resultados e as limitações, que são bastantes. Só para também vos dizer que este trabalho está submetido a uma revista científica, e que já tivemos feedback, com algumas correções para fazer, mas que a partir do trabalho vai ser publicado brevemente, esperamos nós. Para vos dar aqui um bocadinho de contexto, pronto, penso que nesta altura todas as pessoas que estão aí desse lado a ouvir, já sabemos que as alterações climáticas mostram que a Península Ibérica vai ser bastante afetada, e que, em particular, as bacias internacionais vão ser alvo de secas extremas, graves, e que até se podem prolongar ao longo de vários anos. O que vocês estão a ver é uma figura da Agência Europeia do Ambiente, e que mostra a variação, aquilo que pode ser a variação até 2100, portanto, nós estamos em 2050, 2100, nós estamos mais para a frente, e que nos mostra o que é que pode acontecer à precipitação no futuro, e, basicamente, quando vem uma coisa vermelha, quer dizer que vai reduzir-se a precipitação, vai-se reduzir bastante. Em particular, no sul da Europa, acresce-se que a irrigação, a procura por irrigação, pode vir a aumentar até 28% mais, isto assumindo que não mudamos o tipo de culturas que estamos a fazer. Outra coisa que, se calhar, também é importante, porque, se calhar, aí desse lado estão pessoas da parte da água, outras da agricultura, mas aqui é a parte elétrica, aquilo que nós vos estamos a mostrar. Portanto, o que vos estamos a mostrar é uma evolução da geração de eletricidade em Portugal, de 2000 a 2019, e vem o verde, que é a parte hidroelétrica, e o que se pode ver bastante bem na figura é que isto anda para cima e para baixo, há uns zigzags, e os zigzags têm muito a ver, obviamente, com a disponibilidade de água, para nós pormos as nossas centrais hidroelétricas a funcionar, e que na Península Ibérica e em Portugal é cíclica. Temos anos secos, temos anos úmidos, e há uma variabilidade muito grande entre uns e outros, entre aquilo que se pode gerar de eletricidade a partir da água, nos anos secos e nos anos úmidos. Nesse gráfico vocês podem ver a parte escura, que é o carvão, que é a base do gráfico e que já está a desaparecer, e neste momento já praticamente não há geração de eletricidade a partir de carvão, e temos estado sim a aumentar imenso a geração de eletricidade a partir de eólica, e agora cada vez mais de solar fotovoltaico. Também para lembrar que temos, quando pensamos em 2050, não estamos a olhar para esta figura que vocês estão a ver aqui, porque estamos a pensar que em 2050, e é isso que nós estudámos em 2050, há um objetivo que está no roteiro da neutralidade carbónica para Portugal, em que em 2050 Portugal vai ser neutro em carbono, e isto implica que a eletricidade que nós vamos gerar em Portugal vai ser 100% renovável, ou muito, muito perto disso, 99, qualquer coisa, por cento renovável. E o que nós fizemos foi pensar então como é que em 2050, num cenário em que nós temos só eletricidade renovável, e a hídrica, claro, tem um papel importante a desempenhar, qual é que é o impacto das alterações climáticas combinado na disponibilidade de recursos hídricos e nas necessidades de água para a agricultura. É importante lembrar que quando falamos em alterações climáticas, não é só a parte da precipitação que vai mudar, vai mudar o número de horas de sol, vai mudar o padrão do vento, e portanto também há um impacto no recurso eólico e no recurso solar, e além disso, ao aumentarem as temperaturas, vai haver uma procura maior por arrefecimento no verão, e uma procura menor por aquecimento no inverno. E portanto nós consideramos toda esta dinâmica. O que vos estou a mostrar agora, com muitas cores e muitas confusões, são os gráficos daquilo que vai ser, ou que pode vir a ser, o futuro da Europa, no que diz respeito à precipitação, e eu vou-vos explicar o que é que isto é. Do vosso lado esquerdo vem um mapa que traduz os padrões de precipitação na Europa no período histórico, no que já passou, vai entre 1976 e 2005, e depois do vosso lado direito vem o que poderá vir a ser o período de 2016 a 2045, portanto próximo 2050, essa é que importa reter, e temos dois cenários de alterações climáticas, ou duas trajetórias de alterações climáticas. O RCP 4,5, que serão, se assim se puder dizer de forma grosseira, alterações climáticas vá ligeiras ou médias, e o RCP 8,5, que são alterações climáticas em que há um aquecimento global muito maior, e temos um cenário de alterações climáticas muito mais agudo do que no RCP 4,5. E o que é que eu vos, portanto, logo aqui vemos dois, uma fonte de incerteza, é que nós não sabemos se nós vamos ter as alterações, o nosso nível de aquecimento global se vai estar próximo do 4,5 ou do 8,5, eu espero que esteja próximo do 4,5 ou até menos, mas depois se repararem há uma série de repetições aqui neste gráfico, não é várias imagens de Europa, e o que eu vos queria explicar é que, além de nós não sabermos se vamos ter umas alterações climáticas, RCP 4,5 ou 8,5, nós também, as ferramentas que nós usamos para pensar no que é que vai ser o futuro e o impacto que vai haver na precipitação, têm limitações, e portanto usamos diferentes modelos climáticos, e cada uma destes quadratinhos que vocês veem é o resultado de um modelo climático diferente, e com o conhecimento que temos à data, não vos conseguimos dizer que o modelo A é melhor que o modelo B, e portanto isto para dar uma ideia aqui da incerteza que há, com uma série de coisas, obviamente, mas também do ponto de vista da modelação climática e sobre o que é que vai ser o clima em 2050. Em particular para a precipitação, e em particular para a Península Ibérica, isto é muito, muito importante. Se vocês olharem aí para, portanto o que estão a ver agora é o RCP 8,5, as alterações, a trajetória de alterações climáticas mais grave, por assim dizer, e podem ver em cada uma das janelinhas um resultado de um modelo climático diferente, sendo que todos são, cientificamente, têm a mesma qualidade, e podem ver que na Península Ibérica, dependendo do modelo que nós usamos, ou está mais vermelho ou está mais azul. Se está mais vermelho, quer dizer que a precipitação vai ser menor do que o historicamente, se está mais azul, quer dizer que do ponto de vista anual, há alguns sítios e em alguns modelos até pode ser maior. Isto só para acrescentar aqui um bocadinho mais de confusão, portanto a mensagem é, há uma incerteza muito grande sobre quais é que vão ser os padrões de precipitação na Península Ibérica no futuro, embora de uma maneira geral haja consenso de que vai ser menor. O que não quer dizer que seja menor durante todas as estações do ano. E é isso que vamos falar seguidamente. Então o nosso objetivo foi perceber até que ponto a competição por recursos hídricos entre a água para gerar eletricidade e para a agricultura pode afetar o desenho do que é que vai ser o futuro setor eletroprodutor português neutro em carbono, tendo em conta esta única trajetória mais grave. Usámos uma abordagem integrada que olha não só para a parte hidroelétrica, como também para a eólica, para o solar. E no meio desta nossa, quando eu disse o desenho do setor eletroprodutor, nós queremos encontrar a configuração do setor eletroprodutor em que todas as tecnologias têm o papel a desempenhar, que é a melhor. E o que é que é isto a melhor? Pronto, no modelo matemático que nós usamos é a mais barata. Portanto, nós queremos encontrar a combinação de tecnologias que nos permite gerar eletricidade em 2050, neutra em carbono, e que seja a mais barata para todo o sistema. Este trabalho teve por base um artigo que já está publicado em que nós estudámos esta mesma questão, mas sem considerar usos concorrentes de água. Então, o que nós fizemos? Aqui nós somos cientistas, portanto, temos uma abordagem relativamente complicada que eu vou tentar explicar. Portanto, tudo começa com aqueles bonequinhos, aquelas figurazinhas que vocês viram antes, com os dados de clima. Os dados de clima, quando eu falo de dados de clima, nós estamos, na verdade, a falar em 11 possíveis conjuntos de clima futuro, porque usamos 11 modelos climáticos para o tal RCP 8,5, e estamos a falar de temperaturas, a radiação solar, a velocidade do vento e a precipitação. E, portanto, a partir daí, nós depois traduzimos essa informação naquilo que vai ser, por um lado, a variabilidade futura do recurso solar para gerar solar fotovoltaica, para gerar a eletricidade a partir da energia eólica, seja onshore ou offshore, e a procura de eletricidade para aquecimento e arrefecimento. Porque assumimos, como eu tinha dito há bocado, que no futuro, as nossas necessidades de aquecimento no inverno vão ser mais baixas e as no verão vão ser, provavelmente, maiores. Ao mesmo tempo, pegamos nestes dados de clima e fomos estudar, na verdade, não fomos nós que o fizemos, eu já vou explicar, fomos buscar a informação sobre o que é que poderia ser o impacto deste novo clima em 2050 em 12 tipos de culturas que são cultivadas em Portugal e em Espanha. E fomos ver qual é que o impacto é que iria haver no futuro nas necessidades de água para irrigação destas 12 tipos de culturas. Nós, do ponto de vista da agricultura, portanto, o que nós estamos a ver é basicamente isso, é qual é a variação no volume de água que vai ser preciso para a irrigação, para manter a produtividade vegetal e agrícola aos níveis atuais, tendo em conta que a temperatura aumenta e a precipitação vai descer. Na parte da eletricidade, o que nós fomos fazer foi tentar perceber como é que o funcionamento das centrais eólicas, solares e hidroelétricas, e já lá vou, vai mudar se muda o padrão de eólica ou se muda o número de horas de irradiação solar. No caso da parte hidroelétrica, nós usámos um deles hidrológicos que nos permitiram dizer, ou seja, nós atualmente sabemos que temos esta relação entre a precipitação e a produção hidroelétrica e, portanto, com estes modelos hidrológicos, ao mudar os padrões de precipitação, fomos transportar essa variação para aquilo que vai ser o futuro. Este conjunto de informação, que já é a informação da parte agrícola e da parte elétrica, foi introduzida dentro da nossa máquina de calcular, que é um modelo de otimização matemática que se chama e-times PT e que só considera o setor eletroprodutor e fomos tentar, então, perceber, como eu dizia, de otimização, em cenários de alterações climáticas e em que há usos concorrentes de água, como é que vai mudar a tal configuração ótima, a mais barata possível, para o sistema eletroprodutor em Portugal em 2050, tendo em conta que vamos crescer neutros em carbono. Os resultados que nós podemos ver deste modelo são coisas como a produção de eletricidade por diferentes tipos de tecnologia, a capacidade instalada e os custos da eletricidade. Entrando aqui em detalhe, um bocadinho mais em cada uma destes passos da metodologia, pronto, nós, como eu vos dizia, transformámos os dados de clima em aquilo que nós chamamos fatores de carga, em inglês, capacity factors, e que vocês vão agora ouvir falar bastante, um capacity factor basicamente diz-nos o número de horas, por exemplo, por ano, em que uma determinada unidade pode funcionar. Se eu tiver, normalmente, uma central a gás natural, funciona 85% do ano, tem um fator de carga, um capacity factor de 85%, porque vai estar parado uma parte pequena do ano para fazer manutenção, mas de resto está a funcionar sempre em contínuo. Uma central hidroelétrica, uma central eólica e uma central solar vai funcionar menos tempo, em particular, por exemplo, no caso da solar, porque não há sol as horas todas do ano. Pronto, isto só para vos dar uma ideia do que é esta história do fator de carga. Portanto, a capacidade de funcionamento de uma determinada central elétrica, que é o que nós estamos a considerar aqui, é função da disponibilidade de um recurso, neste caso renovável, eólica, solar e hídrica, e que pode ser, pode e é afetado pelas alterações climáticas. Portanto, no caso do Douro, nós transformamos os dados de clima para o futuro, em funcionamento, em fatores de carga para o futuro, usando modelos hidrológicos, para cada uma das grandes centrais hidroelétricas do Douro. No caso da eólica, do solar fotovoltaico, e das centrais hidroelétricas do Tejo, usámos vários modelos de simulação, incluindo algoritmos de inteligência artificial. E também para prever o que é que vai ser o impacto da temperatura na procura de eletricidade no futuro. Isto é para vos mostrar só o resultado do que acontece para o recurso eólico on shore, ou o fator de carga do recurso eólico on shore. Podem ver aqui as quatro estações do ano, e o que nós estamos a mostrar é um dia para cada uma das quatro estações do ano. Ou seja, por exemplo, este bocadinho aqui, isto é primavera, isto é o recurso eólico na primavera, isto é um dia de verão, em que nós vemos que à hora do almoço há sempre menos vento, e portanto houve uma descida do fator de capacidade, e tipicamente temos sempre mais recurso eólico, mais vento, no inverno, e até durante a noite, no inverno. A linha tracejado mostra aquilo que é o que nós temos hoje em dia, e as linhas a cor de rosa mostram como é que isto vai mudar no futuro, com o diferente padrão de vento que nós vamos ter no futuro, ou seja, vai haver um aumento do recurso eólico, por exemplo, no inverno, e no verão não há praticamente alterações, na primavera pode haver uma redução do recurso eólico, por exemplo, por volta da hora do almoço, isto é o que os resultados nos dizem agora. Agora o que vos mostro a seguir são a mesma coisa, mas para um exemplo de uma central hidroelétrica, e nós temos várias, nós trabalhamos com várias, temos muitas vezes estes gráficos, e portanto é outra vez o tal fator de capacidade que mede quanto é que a central pode funcionar, outra vez para a primavera, verão, outono e inverno, sendo que aqui em cima temos Miranda, a central hidroelétrica de Miranda, e aqui temos um exemplo menos detalhado para aquilo que será uma central hidroelétrica representativa do Tejo, ou do sul de Portugal. Portanto, a linha tracejado representa o que é que vai, o que é que acontece agora, ao fim e ao cabo, e que na verdade traduz o ano de 2011, mais ou menos, que foi um ano médio, e depois temos, quando olhamos para a banda cor-de-rosa, temos a redução da capacidade de funcionamento da central porque há menos precipitação, e portanto estão a ver aqui, vê-se bastante bem no inverno, que temos aqui uma descida do fator de capacidade que vai descer, e aqui é que se torna mesmo importante a tal diferença dos 11 modelos de clima que eu estou a considerar, porque eu não tenho a certeza se a descida que eu vou assistir no inverno vai estar aqui em cima ou se vai estar aqui embaixo, porque eu tenho 11 modelos de clima e cada um deles me diz uma coisa que é cientificamente válida, portanto nós não se augures aqui, esta é a nossa gama de incerteza. Acresce que, em cima disto, nós ainda pusemos aqui, só por comparação, o histórico do ano seco, isto foi um ano seco, foi que a central funcionou num ano seco histórico, que salvo erro foi 2012, e aqui em cima temos um ano úmido. O que é que isto serve para nos dizer? É para nos dizer e para nos lembrar que as centrais hidroelétricas do Douro já estão habituadas a trabalhar com esta variabilidade hídrica e que tem a ver com a disponibilidade de recursos que já hoje em dia existe. Nós temos anos secos e temos anos úmidos. O que poderá vir a acontecer no futuro é termos cada vez mais estes anos secos. Pronto, isto para pôr as coisas em perspectiva. E isto é exatamente a mesma coisa, mas para uma central do Tejo, em que nós não temos dados horários tão bons como por o caso do Douro. Então, e a parte da agricultura, como é que nós transformamos a variação da temperatura em necessidades de água para irrigação? Bom, aqui fomos um bocadinho preguiçosos, não fizemos nós o trabalho, fomos recolher informação que está publicamente disponível aqui do ISIMIP, que é um grupo de cientistas de impactos climáticos que disponibiliza informação sobre impactos do clima numa série de atividades. e o ISIMIP basicamente dá-nos qual é que será as necessidades, a percentagem de alteração no volume de água, de irrigação anual e sazonal, nós usamos sazonal para cada uma das quatro estações do ano, no futuro, quando, tendo em conta alterações climáticas. E portanto, eles basicamente o que fazem é que têm a Europa dividida numa grelha, não é, espacializada, que é o que estão aqui a ver nos quadradinhos, e eles calculam para cada uma destas células desta grelha, quais são as necessidades de irrigação e de abstração de água à escala mensal, trabalham, têm também dados sobre a média histórica, e depois com os dados, com os modelos, vários modelos de impactos climáticos para a agricultura, estimam quais é que vão ser as necessidades no futuro. Tem alguns parâmetros que consideram e que nós vamos entrar, não vamos entrar aqui muito em conta, como se mudar a concentração de óxido de carbono na atmosfera, a produtividade vegetal, as plantas precisam de óxido de carbono, também vai mudar a forma como elas vão crescer, mas pronto, não vamos entrar sobre nesses detalhes, só para vos dizer que é muito importante, um dos pressupostos que nós considerámos aqui foi que, em 2050, aquilo que vos estamos a dizer é assumindo que a agricultura não muda, vamos continuar a cultivar as mesmas espécies, praticamente da mesma maneira. Pronto, e portanto, eu espero e é provável que isso não venha a acontecer, nós vamos mudando o tipo de plantas que cultivamos. E então, a seguir, o que nós fomos fazer foi perceber o que é que acontecia, como é que nós transportamos este impacto do aumento de água para o que é que poderá ser o aumento de água para a irrigação e o que é que isto ao fim e ao cabo tem a ver com as necessidades de água para gerar energia hidroelétrica. E eu devo-vos dizer honestamente que esta talvez seja a parte do nosso trabalho que tem mais incerteza. Portanto, o que nós fizemos foi aqui uma coisa relativamente simples e que se calhar não traduz como eu dizia bem a realidade. Nós temos os valores atuais à data do que é que são as necessidades por estação do ano para a irrigação e nós fomos buscar estes dados aos vários planos de bacia portugueses e espanhóis para o Douro e para o Tejo e portanto conseguimos ter uma estimativa dos hectómetros cúbicos dos volumes de água que são usados atualmente para irrigação nas duas bacias nos dois lados da fronteira e fizemos aqui uma conta que foi transformar esses volumes de água naquilo que é as percentagens de escoamento do rio e fizemos este trabalho tanto para um ano médio lembram-se que há os anos secos os anos úmidos e os médios como também para um ano seco nós para depois transformarmos isto nas necessidades de água 2050 fomos perceber qual era a variação a mais nas necessidades de água para irrigação e transportar isso num acréscimo percentual de volumes de água para irrigação e outra coisa que fomos perceber foi porque há uma redução de precipitação no futuro não só vamos ter um aumento nas necessidades de irrigação de água para irrigação mas ao mesmo tempo vamos ter uma redução no caudal dos rios e portanto fomos buscar esse volume sobre o que é que vai ser a redução do caudal do rio Tejo e o rio Douro no futuro devido às alterações climáticas para o tal cenário do RCP 8,5 e fomos buscar essa informação à literatura para um ano médio e um ano seco e voltámos a fazer o cálculo desta porcentagem portanto ao fim e ao cabo o que nós fizemos foi uma conta relativamente simplista e que pode e deve ser melhorada foi tentar perceber qual é a diferença relativa entre a porcentagem atual da água que é usada para irrigação e o que é que ela representa no caudal no escoamento do rio agora e no futuro e depois pegámos nessa diferença percentual e aplicámos aos fatores de carga das centrais hidroelétricas no Tejo e no Douro então em termos de resultados o que é que isto nos vai dar isto aqui é só uma explicação sobre o modelo Times que eu já vos tinha dito que é tal máquina de calcular onde esta informação toda entra e se calhar a única coisa que eu queria acrescentar face ao que já disse é que nós quando estamos a olhar e neste exercício e com o modelo com a máquina de calcular que usamos nós não olhamos para mercados de eletricidade nós olhamos só para decisões tecnológicas sendo que obviamente na geração de preço e na formação de preço de eletricidade e na decisão de usar ou não despachar ou não despachar uma central hidroelétrica há uma componente do mercado e que tem a ver com as estratégias das empresas e que nós não consideramos aqui em termos de escala espacial e temporal nós temos o tal modelo Times-PT que representa todas as com grande detalhe as várias centrais solar, eólica e hidroelétricas do país estamos a trabalhar com a escala sazonal e com o dia típico de verão inverno primavera e outono e estamos a fazer a fazer corridas ao modelo entre 2016 e 2050 então agora sim os resultados o que vocês estão a ver aqui do lado esquerdo é obviamente a Península Ibérica aqui temos a bacia do Douro uma parte em Portugal uma parte em Espanha o Tejo e o Guadiana sendo que o Guadiana nós acabamos por não considerar na parte hidroelétrica porque tem um peso muito pequeno na produção hidroelétrica porque o Alqueva gera muito pouca eletricidade e então o que é que estamos aqui a mostrar são as necessidades aquilo que são as necessidades de água para irrigação em 2050 e em termos anuais as necessidades de água para irrigação do Douro vão aumentar entre 11 a 19% no Tejo também entre 11 a 19% mas o que é mesmo importante é esta diferença entre as diferentes estações do ano e temos aqui pode ser um aumento de 84% na primavera 8% a mais no verão e 16% no inverno e isto é que é um bocado importante ter presente que não é obviamente uma coisa que vai acontecer da mesma forma ao longo do ano em termos anuais até se atenua o efeito mas temos as diferentes estações do ano com comportamentos muito diferentes no inverno já agora não é usada a água para irrigação e nós não estamos a antecipar que os resultados não nos mostram que bem a ser necessário água para irrigação em 2050 no Tejo é a mesma coisa um aumento grande na primavera um aumento relativamente mais pequeno no verão face àquilo que já hoje em dia é feito e um aumento também no outono e eu dizia isto são as necessidades para aumento de água para a agricultura mas além disso temos a redução do caudal do rio devido às alterações climáticas porque vai chover menos embora com as incertezas todas que eu tenha que eu tenha dito e portanto temos aqui estas resoluções percentuais dos valores atuais do escoamento conforme nós calculámos fomos buscar a literatura de outros colegas em que temos uma redução do escoamento no rio do ouro que pode ir entre os 30 num ano seco em termos anuais até 30% e num ano médio entre 25% e 28% e protejo de 38% 42% ou 29% portanto em termos anuais a outra coisa é então é como é que nós pegámos antes tínhamos mostrado a procura a redução ou aumento nas necessidades de água para irrigação a redução no escoamento do rio e agora como é que nós pegámos nisto tudo e transformarmos isto para um impacto nas centrais hidroelétricas foram com aquelas contas que eu vos tinha mostrado e que podem ser melhoradas e portanto a combinação das duas das duas coisas fez com que chegássemos a estes valores ou seja por um lado aumenta a necessidade de água para irrigação e por outro diminui o escoamento dos rios portanto agrava-se o efeito combinado das duas é bastante pior e nós chegámos a valores em que do ponto de vista hidroelétrico nós podemos ter uma redução da capacidade do fator de carga não é? a capacidade da central hidroelétrica no Douro para a primavera entre 59 a 64% no ano médio no verão entre 61 a 69% menos e no outono só 1% isto no ano médio no Douro num ano seco no Douro já temos reduções que podem ir até 91% no verão mais de 100% portanto isto quer dizer claro que é uma simplificação mas quer dizer que se transportássemos isto à letra eram dada como foi dada agora a ordem de que a central não pode funcionar porque temos que guardar a água e não há queremos preservar o escoamento e outra vez no outono 2% no Tejo é um bocadinho diferente na primavera temos uma redução de 17 a 6% no verão num ano médio 78 a 82% no outono também não é muito significativo num ano seco no Tejo dependendo da projeção climática do cenário climático do modelo que usamos podemos também ter situações num ano seco no Tejo em que é dada a ordem para não pode funcionar as centrais hidroelétricas já na primavera e no verão em quase todos os casos temos esta situação de que não é possível gerar eletricidade porque se tem que preservar coadais ecológicos ou tem que se preservar a água para as outras alturas pronto e isto é sem a entrada na máquina de calcular isto é só os impactos ao nível da possibilidade da possível geração das centrais hidroelétricas hidroelétricas nós metemos isto tudo então dentro da tal ferramenta que é o Times-PT e queremos perceber o que é que acontece ao setor eletroprodutor como um todo nós o que vos vou mostrar agora são os gráficos também assim um bocadinho complicados que é a produção de eletricidade em terawatts hora em 2050 no inverno na primavera no verão e no outono em que temos neste caso é só produção hidroelétrica ainda não estamos a olhar para mais nada e isto são só as centrais sem bombagem portanto são as centrais que não têm a possibilidade de bombar água para voltar a armazenar nós temos aqui um cenário com alterações climáticas mas em que não há usos concorrentes de água para a agricultura e depois as duas colunas que mostramos sempre é um cenário em que há alterações climáticas há usos acrescidos de água para a irrigação que tem um impacto negativo na água disponível para gerar eletricidade num ano médio que é o AV e num ano seco que é o DR e portanto o que vemos aqui logo aqui para o inverno é que não há assim grande diferença isto seria a linha tracejada era se nós não tivermos alterações climáticas superarão disponibilidade dos recursos naturais de temperatura da precipitação a radiação solar eólica ficar a mesma portanto nós tínhamos esta quantidade de eletricidade gerada a partir de hidroelétrica se considerarmos alterações climáticas desce para aqui e se considerarmos os concorrentes de água ela desce para aqui portanto é onde aparece aqui a agricultura ou seja no inverno não há grandes diferenças isto é o conjunto do Douro e do Tejo na primavera temos uma diferença enorme que era o que estaríamos à espera com os valores que eu vos mostrei antes obviamente ainda maior num ano seco portanto vamos a falar de uma redução de geração de eletricidade que pode-se estar entre os 2,5 terawatts hora para 1 ou até abaixo de meio terawatt hora no verão também e temos aqui situações em que nem sequer há geração hidroelétrica se o ano for seco que também não era uma surpresa e no outono as diferenças são bastante mais pequenas pronto portanto acho que isto a mensagem que nos dá com todos os erros essas incertezas associadas é que temos que nos estar a começar a preparar não só para verões difíceis mas também para umas primaveras um bocado mais difíceis tendo em conta que a situação em que estamos agora até foi no inverno pronto ainda nos dá um bocadinho mais de força para estes para estes resultados aquele gráfico antes era só para a parte hidroelétrica e agora aqui é as outras o setor o setor eletro para o produtor como um todo e portanto aqui portanto isto é a mesma coisa a produção de eletricidade em 2050 da inteira watts hora aqui temos a hidroelétrica aqui temos o solar fotovoltaico eolicon shore offshore e aqui um contributo pequenino da biomassa e do gás natural lembrem-se que nós estamos em 2050 num cenário neutro em carbono portanto já praticamente não há gás natural a funcionar o carvão então esse já saiu há imenso tempo temos sim é baterias precisamos de armazenar eletricidade em baterias e então isto aqui é do ponto de vista anual não é só são valores anuais eu não tenho tempo para estar aqui a mostrar os resultados de todas as diferentes estações mas pronto como eu vos tinha dito antes quando consideramos os concorrentes de água para a agricultura portanto aqui este bonequinho reduz-se aquilo que vai ser a participação custa eficaz das hidroelétricas e quem entra para nos ajudar e para se desfazer as nossas necessidades de eletricidade é o solar portanto nós não ficamos sem eletricidade e ainda bem porque vamos precisar é de mais fotovoltaico solar fotovoltaico e um bocadinho mais do solar eólica offshore não é onshore porque em 2050 já não temos espaço para instalar mais eólica onshore portanto já temos toda a área em que pode ser instalada eólica onshore já está a ser usada mas se aumentar imenso o uso de água para a agricultura em Espanha e em cenários de alterações climáticas então nós precisamos de mais solar e mais eólica offshore do que o que estaríamos a pensar quando fazemos isso naturalmente temos que armazenar mais eletricidade em baterias pronto basicamente estas são assim as mensagens principais o que é que isto implica portanto nós em termos de geração de eletricidade era o que eu vos estava a mostrar mas agora temos que instalar mais unidades de solar fotovoltaico portanto isto mostra a capacidade instalada outra vez para as diferentes tecnologias que fazem parte da solução do setor eletroprodutor em 2050 e podemos ver portanto obviamente nas hidroelétricas não há diferença nenhuma já não temos mais hidroelétricas que consigamos instalar em Portugal mas para fazer face aos usos acrescidos de água para a agricultura vamos ter que instalar bastante mais solar fotovoltaico bastante mais baterias e um bocado mais de eolic offshore o que causa-nos algumas preocupações porque estamos cada vez mais a ter um problema de conflitos talvez do uso do solo já temos objetivos bastante ambiciosos sobre a quantidade de solar fotovoltaico que precisamos de instalar e aqui esta alerta é que se não for mudado o tipo de agricultura que está a ser feito se alterações climáticas forem dentro da trajetória RCP 8,5 que é bastante agressiva nós podemos se calhar precisar ainda mais de fotovoltaico do que aquilo que está previsto no roteiro de neutralidade carbónica e pronto estou a chegar aqui ao fim desta conversa tenho que dizer não é e para vocês que são cientistas que estão aí desse lado já devem ter percebido que há uma série de limitações no trabalho que nós fizemos em termos de sínteses de sínteses de resultados pronto nós temos um aumento na água que vai ser precisa para irrigação pode variar entre os 19% no Douro e 12% no Tejo à escala anual mas o impacto maior vai ser sentido durante a primavera isto pode levar a uma redução da eletricidade das centrais hidroelétricas localizadas no Douro e no Tejo que vai variar muito consoante o modelo climático considerado mas que pode ser muito significativa e pode inclusive elevar a paragens no verão e na própria primavera dependendo se o ano é seco ou é médio quando consideramos a água os usos concorrentes de água para irrigação agrava-se muito muito mais aquilo que já tínhamos pensado que podia acontecer em cenários de alterações climáticas a forma do nosso sistema eletroprodutor em 2050 de dar a volta a isto e continuar a ter eletricidade para satisfazer as nossas necessidades é essencialmente instalar mais de lá fotovoltaico isto do modelo matemático e também um bocadinho mais de eólica offshore temos aqui uma série de limitações neste trabalho uma delas é que só estudámos uma trajetória de alterações climáticas que é o RCP 8,5 e que é assim a mais pessimista sendo que há muitos colegas e cientistas que dizem que ela não se vai verificar embora à medida que o tempo vai avançando parece que estamos a encaminhar um bocadinho alguns mais próximos deste RCP 8,5 embora ainda não estamos lá é muito importante ter presente que existe uma incerteza enorme sobre o que é que vai ser o impacto na precipitação na temperatura na radiação solar dependendo do modelo climático que nós consideramos se se recordarem nós não fomos nós que estimámos quais é que eram os impactos na irrigação no acréscimo de irrigação nós fomos buscá-los neste projeto que é o ISIMIP e nesse projeto eles assumem que não vai haver uma alteração no uso do solo e no tipo de culturas que vão ser cultivadas em Portugal e em Espanha até 2050 e se calhar não vai ser assim se calhar vamos começar a mudar as culturas e ser mais eficientes do ponto de vista de rega para usar menos água a nossa abordagem de traduzir o efeito do aumento da irrigação combinado com a redução no escoamento do rio naquilo que podia ser água disponível para gerar eletricidade a partir das centrais hidroelétricas tem uma incertezza muito grande e não reflete estratégias de mercado das centrais hidroelétricas e pronto agora calma passo aqui a palavra para o vosso lado muito obrigada por estarem aí e vou ver se já temos aqui algumas perguntas no chat para o vosso lado 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 o vosso lado